Quantos dias pro Scans chegar? 1, 2, 3, 4, 5 Cheguei hoje, quantos dias pro Scans chegar? Não, porque assim, não sei se vocês percebeu Cheguei, fiz os vozes do pico Ninguém encheu o saco Agora é 11h28, o chat tá parado Não tem ninguém enchendo o saco Ninguém de palhacitos Ninguém colocando título na cabeça Ninguém falando, vamos, de Mireme Tá ligado? Quantos dias pra isso mudar? Quantos dias pros caras mandarem um novo Devlin aí? Eu chuto dois Eu chuto dois Aí, a hora que chegar Começa a falar ação Né, nené, nené Né, não sei o que, tá bom, tá bom Devlin não vai telar, o seu 2 tá melhor Não, o Devlin não tela, eu acho Porque ele já foi pro 62, vai ficar gastando ticket amarelo, né? Pra depois ter que telar pro castelo Mas vai vir um novo Devlin Tipo assim, um boneco forte, tá ligado? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Mas onde a Ternos vivem? Não vi depois do bichão Chucky Calma, Chucky O scan vem em 3 dias, Chucky Calma, calma Não, assim Realmente, né? Não tem ninguém enchendo o saco aqui É, vai de Bireme É, nené, nené Nené, nené Não tem, tá ligado? É que 3 dias vai ter Os caras vão mandar o scan atrás Calma, o scan chega, Chucky O scan sempre chega Já pensou em parcelar o gold Para caixar a sua conta? Aqui você pode Vem pro reidoscoins.com.br Ternos.com.br